Olá, profissionais da contabilidade, espero encontrá-los bem. Hoje eu quero anunciar o início de uma campanha da Fê Comércio em parceria com o CRCRJ. Uma campanha para valorizar você, contador que exerce a profissão de forma legal, que é registrado em seu conselho e cumpre as suas obrigações. Você que presta um serviço de qualidade técnica, que atua com ética e zelo todos os dias e que é essencial para todas as empresas do Estado do Rio de Janeiro. Essa campanha foi motivada por um levantamento que fizemos, que apontou a existência de cerca de 6 mil empresas contábeis em nosso Estado que atuam sem registro, portanto, de maneira irregular. Nossa fiscalização já está se esforçando para intensificar o combate ao exercício ilegal mas entendemos que também é preciso alertar o empresariado sobre as possíveis consequências de confiar o seu patrimônio a um leigo ou a um profissional sem registro. Nos próximos dias, as redes sociais e o site da Fê Comércio vincularão diretamente aos empresários essa campanha dedicada à nossa valorização e ao papel que prestamos aos negócios. Quero agradecer publicamente ao presidente Antônio Florencio de Queiroz Jr. por entender essa relevância e pedir o apoio de todos vocês na disseminação da nossa mensagem. Conselho forte, classe contábil forte, reconhecida e valorizada. Nós acreditamos nisso e contamos com seu apoio. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês. Obrigado.